E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, dessa vez pra trazer um jogo novo que bateu aquele interesse assim, eu falei, nós seremos ótimos amigos, hein? E esse jogo é 1428 Shadows of Silesia. É um jogo de RPG medieval, dark e isométrico, né? Câmerazinha de cima. Só que ele tem uma coisa muito foda. Ele é baseado em fatos reais. A história dos personagens ela é única, né? Porém o período histórico, né? 1428, ele é baseado em fatos reais. Então a gente vai ser inserido numa história que aconteceu, porém com uma história dos personagens única ali. E vambora, mano. Eu vi pouquíssima coisa sobre esse game e eu tava louco pra jogar ele e trazer pro canal. Ele é um jogo indie, né? Eu tenho dito isso ultimamente, né? Os jogos indie tem salvado os games. Só tem lançado o jogo indie bom. E esse promete, mano. Vamos ver. Tá em inglês, tá? Infelizmente não tem entre legendas em PT-BR, mas... O que eu puder traduzir... É isso aí, tchau? In these hard times, people are turning to the church for solace. But church dignitaries, instead of tending to their own souls and those of their flock, are living in lavish luxury, selling indulgences and amassing possessions. Despite proclaimed vows of celibacy, they often keep concubines and advance their own illegitimate children. Neverending conflicts between secular and church powers culminate in the appointment of two popes. Both of them are unequivocally convinced of their own legitimacy. Religious storms are starting to ravage Europe. Preachers and scholars criticise the moral decay of the church. Among them is the rector of the university in Prague, Jan Hus. He calls the Pope the Antichrist. And in retaliation, the Pope labels Jan Hus a heretic and excommunicates him. Jan Hus is invited to a council in Constance, where he is eventually sentenced for his opinions and burned at the stake. Instead of his doctrine disappearing, he becomes a martyr in the eyes of his followers. A movement is born, and it quickly gains widespread support in Bohemian lands, both among the common people and the Burgesses and nobility. Its members call each other brother and sister. This symbol is the chalice, as one of the demands for reformation, communion under both kinds, which is the expression of equality between a clergy and lay persons. Following the death of his brother, Sigismund of Luxembourg is to be crowned the King of Bohemia. The Hussites, however, blame him for the death of Jan Hus and insist that he first accepts their reformation demands. But Sigismund refuses to accept these conditions, and travels to Vroslav, where he begins to prepare a crusade. The Hussites gradually conquer Catholic castles and towns in Bohemia, and, to the surprise of entire Europe, they are victorious against all crusades against them as well. Then they go on the offensive. At the beginning of the year 1428, they storm into Silesia through the Moravian Gate. Caramba, que bagunça que tá a Europa nesse período, galera. Basicamente, os turcos, né, tão invadindo a Europa por um lado, tomaram toda a Península Balcan ali, mataram um monte de cristãos, a Europa entrou num caos, tem dois papas, e tá um caos absurdo. Foi isso que deu pra resumir da história. E esses imigrantes, essas pessoas que tão fugindo, são todos cristãos. Deixa eu... Olha lá. Março de 1428. Não muito longe de Horusdorf, em Silesia. O que eu puder traduzir, eu traduzo, galera. Mas vai ficar um pouco difícil. Então, esse é um exército de comunidades unidas. Então, esse é um exército de comunidades unidas. Um exército de pessoas que tão escapando desse conflito. Estamos ficando perto. Brother Hinnick. Brother Prokop envia uma mensagem que você deveria se juntar com ele e os outros comandantes na cabeça do arme. Diga-lhe que eu vou estar lá, brevemente. Ok. Aparentemente... Aparentemente, esse é o principal, esse cara que eu... Eu vou controlar esse careca aí. Ó. Nova aventura. By Fire and Blood. Ok. A câmera no mouse. Eu tenho vida e energia. Shift deve ser pra correr. E beleza. É, o Shift é pra correr. Vamos aumentar um pouquinho o volume da música. Eu tinha diminuído. Aí, ficou bem mais legalzinho. Bom, e como eu tava falando, esse é um período histórico. Século XV. Onde a Europa tava sendo devastada por um monte de coisas, né? Praga. Guerra. Então, esse jogo promete, galera. Beleza. Repórter, blá blá blá. Esse aqui são objetivos. Mini mapa. Item. Tá. Ok. Quest tracking aqui em cima. É um RPGzão. Vambora. Mapa de Silesia aqui embaixo. A gente tá aqui. Nossa, o mapa é bem grandinho, hein? O mapa é bem grandinho. Olha. Legal. O brasão da águia, eu posso tá enganado. Mas deixa eu ver aqui. Esse brasão em cima do mapa, parece o símbolo dos Habsburgo, né? Uma águia. Galera que é monarquista aí, dá uma... Comenta aí. Se é ou não é. Posso tá errado. Deixa eu ver. Journal. Um pouco da história. Ah, isso aqui é o resumo da história que eu tava falando, né? A Europa tava no meio de uma mudança religiosa entre católicos e muçulmanos do outro lado. Blá blá blá. Tá tudo aqui. Capítulo 1. Eu não vou ler tudo, tá galera? Eu vou só ler as quests pra gente poder agilizar a gameplay. Se não é impossível. Vamo lá, vamo se encontrar aqui na frente com o pessoal. Vamo lá, vamo se encontrar aqui na frente com o pessoal. Você enviou para mim, Brother Prokop? Ah, aqui ele está. Brother Blá zak vai te contar sobre nossos planos. Blessed be the lord, brothers. Otterwilli's foot soldiers will go through a Hermann's yard, and you will join together by Edelstein Castle. And what about the castle? Conquer? Only if it's easy. It won't harm Bishop in any way, but there will be enough of you there. Keep in mind that we are still only at the gates of Silesia. There will be plenty of time for waging war. Don't take any unnecessary risks. Take only what you can easily transport, and burn the rest. Everything clear? Clear. Caramba. Aparentemente... And brothers, may Christ be with you. And with you brother. Good luck. A gente vai entrar em batalha, saquear. It's already started. Let's go. We will meet behind the village. Don't stay there much. We still have a lot of work to do. I'll find the guys and we'll follow you right away. Alright then brother Hinick. For now, go with God. Yeah. I've read it. You can see? I'll find myself. Yeah. I'll see you . I'm going to touch. Do I know. I'm going to meet with my troops. I'm going to meet with my troops and meet them. Do Obeslav no campo de battalha. I'll move the camera. And then I was talking about the atmosphere. Espera, os jogos indie, eles têm uma liberdade de criação que empresas grandes não têm. Então, por exemplo, eu não sei como vai ser o gráfico de um jogo indie. Eu preciso que ele lance, sabe? É muito assim, as pessoas estudam e criam muita novidade. Ó, minha tropa tá aqui. Receba, minha tropa. Então, os jogos indie, galera, vão vir pra cá? É pra cá quem tem que vir. Tem que se encontrar com a nossa tropa aqui do Receba. Os jogos indie, como eu tava falando, eles têm uma liberdade criativa e eles têm arrebentado nos últimos anos. Com tanto empresa... Eita porra, já tem combate aqui, mano? Tanto empresa brasileira com fobia e outras coisas. Eles têm feito um trabalho muito bom, mano. Esse jogo tem sido feito com a Unity Engine, se eu não me engano. No comecinho, quando eu abri o game, apareceu o que era da Unity. Eu tenho que me encontrar com a minha tropa. Minha tropa deve estar pra cá. Nossa, mas precisava massacrar o vilarejo, galera? Precisava fazer isso, meus caros? Cheguei. Cheguei. Pinnak, olha o que nós temos aqui. Local hero. Deixa-me alone. Heretics, devils! Nossa, mano. Esse camponês aqui... Eu vou deixar... Deixa ele em paz. Deixa o camponês viver. Vai embora. Bom, o que é novo com Prokop? Pegue seus coisas, paguei nos vagões e nós vamos embora. Pukhala está esperando por nós atrás da cidade. Temos que ir com os polos? Clique em paz e corre. Onde está o padre Divish? Talvez ele foi embora para tomar um piso. Oh, lá ele está. Bem, você não ouviu? Pegue seu piso e vamos para plundir com os polos. Wenzel, você vai pegar os outros. Onde estamos indo, irmão Hienic? Nós vamos se juntar com os polos e ir para o Hennersdorf. Hennersdorf é. Deixe seu piso e ir para o Hennersdorf. Ok. É, a gente soltou o carinha ali, né? Talvez... Não sei se tem pontos de moral nesse jogo, né? Mas os caras estavam... Eles iam humilhar o cara ali, né? Coitado. A gente mandou o carinha embora. Ué, não passa por aqui, não. Não passa por aqui, não. Aqui pelo outro lado. Vambora. A minha tropa está aqui. Vamos embora. Tanta casa queimada, mano. Eu nunca sobreviveria a um período medieval. Comenta aí quem acha que sobreviveria a um período medieval, galera. Como eu estava falando sobre os jogos indie. É como se os jogos indie, eles suprissem tudo aquilo que os jogos mais famosos não têm. Por exemplo, olha o quanto que esse mapa é vivo, sabe? Mesmo a gente não podendo explorar. Tem um gato aqui, um toco aqui, árvore, pássaro, fogo. Atmosfera, tudo nele é vivo. Você vai jogar um assassino Euclides, Odisseia? Tu anda uma hora no mapa, não tem uma ovelha. As missões são todas inúteis. Estou esperando a lutar por seu lado, Hinnick. Para Hennestorf. Beleza. Então a gente vai invadir esse tal de Hennestorf, esse lugar. Estamos aqui. Enfrega-los, irmãos. Pio Pritzik, Bratzar. Para a verdade e a grande glória do Deus Almighty. Simbora. Nossa, a primeira batalha. Galera, eu sou meio suspeito para falar de jogo medieval. Eu adoro jogo medieval. A porra, matou o cavalo. Derrubou meu Pocotó no chão. Combate. Eu ataco com o primeiro botão e uso o escudo com o segundo. Ok. Cuidado com a energia, mantém a distância. Vambora. Derrubou meu Pocotó no chão. Está morto. Não vou nem pegar nenhuma arma. É, o combate é feito para ser difícil. Eu estava vendo um pessoal falando. O combate no jogo é difícil mesmo. A gameplay. Eu não tenho escudo. É no mouse, beleza. Vambora. Eu vou matar só quem está se defendendo, galera. Eu não vou fazer judaria, não. Pera. Plunder Hennis. Tem que saquear alguma coisa aqui. Ah, sai da frente, mano. Eu não vou te matar, não. Ah, sai. Caralho, eu vou te matar assim, porra. Foda-se. Foi mal, mano. Não queria matar esse cara. Aí, o que que saqueamos aqui? Interações. Ok. Iniciar uma interação. Tá, como que eu inicio uma interação aqui? O jogo ensinou, eu não li direito. Eu sou burro. Brother, brother. Aqui. Eu estou vendo, cara. Você está me chamando para quê aqui? Ah, tá, o TAB. Eu aperto o TAB para falar. Ok. Ele me deu tochas. Eu preciso tacar fogo nas casas. Nossa, mano. Equipar. Caramba, mano. Vamos tacar fogo nas casas. Que maldade, cara. Que maldade, mano. Isso é demais para o meu coração, cara. Eu não sou esse tipo de pessoa, não, galera. Eu juro. Nossa, mano. Não. Porra, bota um cara com uma espada que eu corto ele no meio, mano. Ai. Correu. Toma. Me dá a tocha que caiu. Essa casa aqui não queima, não. Esse cachorro aqui não ataca, não. Não vou atacar cachorro nenhum, não, mano. Aqui, pariu. Vamos lá. Vamos queimar as casas tudo. Nossa, mano. Isso que é jogo medieval, hein? Dando possibilidade de queimar casas. Toma. Deixar de ser trouxa. Não resista ao avanço de Cristo, filho da puta. Pronto. Queimamos a casa. Vambora, vambora. Saqueamos a cidade. Hennesdorf. O nome da cidade. Que larejo. Dá para matar o cachorro, mano. Ah, não. Não vou matar o cachorro, não. O jogo dá a opção, mas não vou matar, não. Dá para explorar o vagão? Espera aí. É, não tem nada no vagão. Parece que já acabou o saque da cidade, né? O cavalo morreu. Não vou poder ir rápido até o objetivo. Vamos subir. É, não tem nada no vagão. É, não tem nada. 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 O único que deveria estar no fogo aqui, é o que nós fizemos para nós mesmos. Ih, mano. Ih, mano. Ih, mano. Vamos matar o padre, coitado. Não, não tem nada. É, 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 não tem nada. Mandei ele subir no cavalo. Vou subir no cavalo. Pera, eu tenho que falar com alguém. Eu tenho que falar com o tal de Stroll. É, agora é só falar com esse tal de Stroll. Subir no cavalo. Não é por aqui que desce. Bora. É uma guerra santa. É uma guerra santa interna, mano. Os caras, ao invés de se unir para enfrentar a invasão islâmica, eles estão se matando. Em nome de Deus. Podem. Deixa eu ver o mapa. Onde é que tem que ir? É, tem que ir aqui para cima. É, tem que ir ali para cima. O cachorro está vivo ainda, mano. Latindo ali no corpo do dono dele, coitado. As casas queimadas. Fui eu que fiz isso, galera. Fui eu que fiz isso. Ei, Stroll. Volte para as sábias. Estamos indo para o oeste. Nós já vimos a chuva. Claro. Nos seus carros, cara. Estamos indo para fora. Beleza. Vambora. Conseguimos unir a tropa. Vamos ir para onde aquela fumaça estava lá. Quem estiver assistindo o vídeo, galera, deixe aquele like, mano. E comenta o que vocês estão achando do jogo. Esse é um jogo onde eu farei uma possível série, tá? Então já se prepara aí. Como é que eu encho minha vida? Eu estou com a bolsa vazia. Eu tenho uma mace. Eu tenho tocha. Eu não sei como encher meu HP neste game. Vamos indo. Olha que atmosfera bacana, galera. Esse jogo tem uma coisa que é muito bacana. O que é isso aqui? Um santuáriozinho. O que é isso? Está escorchado, mas eu não vejo nenhum corpo em algum lugar. Talvez os locais próprios? Você acha que eles teriam fogo para a sua própria vila? E se deram. Talvez para as cães ao redor da vila. E eles estão nos assistindo agora. Mas por que eles teriam fogo para a sua própria vila? Hum. Tá. Talvez isso... Talvez o... Para o oeste. Mais fome. Vamos lá. Talvez eles tenham tacado fogo no próprio vilarejo e fugido. Mas eu acho difícil. Acho que eles foram atacados por outra pessoa, né? Vamos lá. Se preparando já para ter aquele combate, aquela emboscada. Não tem nenhum inimigo na estrada, mano. Tem alguém lá. Tem alguém lá. Então são eles... Então são essas figuras que estão tacando fogo. Vamos perseguir eles. Não pode deixar ficar fora do alcance. Persiga as figuras desconhecidas. Desmonte. Desmonte do cavalo. Corre. Corre atrás dos caras. Estamos ficando longe. Estamos ficando longe. Nossa, mano. Ei, Hinnick. Desmonte. Espera por nós. Isso pode ser uma caverna. Ih. Era uma caverna. Puts. Fechou. Era uma armadilha. Eu sabia que ia ter uma emboscada nesse jogo, cara. Hinnick! Hinnick! Estou aqui! Deus nos protege. Que tipo de sorcery era isso? Ela se abriu. Temos que encontrar uma maneira diferente. Não. Vá para Pukala. Diga-lhe o que aconteceu. Traga os outros aqui. Ah, certo. Mas se preocupe, Hinnick. Caramba, mano. Todos voltam. Vamos lá. Rapidamente. Diga-lhe. O que agora? Não consigo nem ver a ponta da minha própria cabeça. Isso é melhor. Está desesperado aqui. E eu cheiro de descanso no ar. Nossa, está tudo, tudo escuro. Cadê os inimigos? Foram para onde? Estou seguro que esses três filhos de malditos estão aqui em algum lugar. E eles vão me pular nas escuras. É, mano. Eles provavelmente estão escondidos e vão pular na gente no escuro. Como o personagem falou. Caralho Até eu levei susto com os morcegos, cara Parece que tem alguma coisa aqui Isso é magia, mano Será que vai ter coisa sobrenatural Aqui nesse jogo, galera? Eu não vi nada, tá? Eu não vi spoiler nenhum sobre a história Mas é provável que tenha coisa sobrenatural Aqui, mano Essa luz aqui Tá levando Olha Que luz é essa, mano? Então vocês são luzes E vocês estão tentando me levar A lá Espera, é pra cá É pra dar a volta Onde é que isso leva? Por enquanto a história tá bem legal, hein? Putz, é pra onde que eu vou aqui? Vou pra esse lado aqui, mano Essa luz tá trolando, cara Tá fazendo a gente Essa luz tá trolando a gente, mano A luz tá enganando a gente Opa, eu não tive aqui Jesus Cristo Tem mais e mais água aqui Aqui eu não tive Desse lado da água eu não tive Opa, tem tochas na parede Opa Tocha na parede é sinal de civilização, galera Alguém Alguém colocou essas tochas aqui Meu Deus Toma Tô lutando no escuro, galera Ai Morreu Caramba Vamos pegar a tocha aqui Mano, lutar no escuro Não é legal, não Poção vermelha Ah, é com poção Que a gente enche a vida, então Beleza Vamos usar aqui Pronto Ih, ela encheu tudo A minha mês dá quanto de dano? 25 É, o machado não errou Pegamos uma carta? O que essa carta fala pra gente? Vamos ler Gerard Estou te dando a chance de provar Do que você é capaz Amanhã Você se encontrará Padre Herbert Você encontrará Padre Herbert Em Fennesdorf Ele tem tudo Ele tem tudo preparado E o rebanho E o rebanho dele Irá segui-lo Obedientemente Ambos o local Ambos o povo local E aqueles de Peterdorf Ouvem seus sermãos E ele os tem Inteiramente Sobre seu controle Leve todos Para a caverna E queime o vilarejo Os russitas Estão próximos Ah, entendi Então esse é o plano Queimar tudo E não deixar nada Para a gente Beleza Hans von Kizirne Sei lá o nome do cara Então esse cara Mandou queimar tudo O que é isso aqui? Artefato estranho É um crucifixo isso, né? Isso é um crucifixo Esse artefato estranho Que o jogo Isso que eu peguei Como é que eu vejo Os itens Que a gente Que a gente tem Strange artifact É um crucifixo Como é que eu mexo Aqui? Aê Vambora Nada para cá Então esse era O plano dos caras Taca fogo em tudo Leva todo mundo Para a caverna Por isso que A gente viu Tudo pegando fogo Lembrando galera Eu vou traduzir Aquilo que foi importante Os textos da história A carta Essas coisas que Foram importantes Traduzir Até que para uma batalha Inicial A gente está indo bem, né? Os comandos são difíceis Está tudo bem Onde está aquele último escândalo? É, falta mais um cara, né? Ah, efeito do álcool acabou Então a poção de cura vermelha Ela tem álcool nela Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia que a poção Tinha álcool Então o álcool Vai afetar a nossa Estamina Provavelmente Em combate Eu estou ouvindo Barulho de Água, mas Pode ser que seja O cara que eu preciso matar O último cara Você está me assustando? O que é isso? O que é isso? Nossa, o pentagrama Meu Deus do céu O que é isso, mano? O símbolo de madeira e podre Ele deve ter sido aqui por um tempo É, o símbolo de madeira e podre Beleza A porta está fechada E se eu mostrar o símbolo daqui da Crucifixo? Vai abrir? O símbolo de madeira e podre Ele deve ter sido aqui por um tempo Ah, enfiar aqui o Crucifixo Olha o mecanismo Um mecanismo estranho Que parece funcionar como um louco Vamos enfiar o Crucifixo aqui Aí, mano Encaixou Abriu a porta Ok E se eu fosse para o outro lado primeiro? Bom, eu vou primeiro para cá Galera Na moral, é o seguinte Galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano Tá muito bom, mano Essa história tá muito boa, galera Esse jogo tá muito bom Mas eu vou encerrar por aqui Esse foi o início do jogo Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu tô gostando E eu vou fazer uma série desse jogo, hein Pena que não tá em PTBR, mano Pena que não tá em PTBR Mas eu não culpo os caras, não A arte desse jogo O trabalho O contexto histórico Tudo isso E ainda traduzir pra PTBR Brasileiro só joga Free Fire Então Eu perdoo os caras dessa vez Obrigado por ter assistido Não esquece de dar like e comentar E até mais Falou